Manda mais cumprimentos à família, pá. Cumprimentos, malta. Vai gravar? Vai gravar o quê? É que é frio, malta. Pessoal, vocês não sabem o que é que isto é, pá. Se quiserem olhar lá para baixo... Pá, má vida, hein? Para fora, registra menos 18, como podem ver. O gajo traz esta merda um bocado limitado e tal. Limitado a 40, que senão o gajo ainda se fode. Depois do resto, como podem ver, um tempo agréia. O resto, má vida para caralho. Vive-se mal. Cá para estes lados. Gajos com bigode e bigode. Gajos com bigode, pois, realmente lá atrás não vê ninguém. Mas pronto, má vida. Ele até pode apontar para cima e caralho. Vive-se mal. E é assim. Então e tu, Dani? Estás deixado a Suíça ou o quê? Ah, pô, a Suíça é uma merda, chá. Não é? Não é? Pega lá isso. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas é, mato. Vida a Cigar, fiolho. Isso no Pdode, no meio da Neve e tal. E também manovado. O malto está a comprar a Mercedes, não sabe o que vão fazer à gueta. Pessoal, se vocês soubessem o quanto os toffos estão quentinhos, foda-se. Está-me emagreste lá fora. O gajo está-se a preparar a peirinha. Acho que está a aquecer o rabinho que é para o malto. Está-me emagreste lá fora. Como é que acham que o gajo comprou a Mercedes? Agora a gente entrou noutro business. Conheceu a Suíça. Outro capeteiro. Não vais bolir não. Vais ver. A ver se compras. A ver se chegas a comprar algum carro.